Hoje é dia de baile, vou partir cor menor Hoje é dia de baile, hoje ninguém fica só Vou botar o meu like, minha polo azul, se bater lança um tap Cadê o JR? E ali JR? Calma aí menor, tô chegando de moto, tô na internet Dá-lhe o papo, ó, hoje vai ser o ferro, o valor tá de gente E até teu capiranha no pente, é largo brotar de pouco Seu Deus também vai tá presente, hoje o bagulho é quente Caralho, ontem tu sumiu, arrastei aquela loira, era a que restou Por moleque pagaram o litrão, logo depois que tu vazou Disseram que tu tinha ido buscar uma fitinha lá perto do jaca Tu não voltou, não me atendeu, entendi nada Porra, o escanabe parou, tava com prender dentro do capacete Olharam, olharam, revistaram, mas não encontraram uma sede Fiquei pela linha do Teixeira, tinha uma britada na frente Levantei a viseira, pedi mal carro de inocente Outra vez passei batidão, deviam tá procurando alguém Daí cheguei na situação, ganhei de trechinha pra ficar bem Tá tranquilo, mas tarde nós gasta, hoje o bonde vai tá pesado Parada, barraca da tia, daí fica bem destacado Manda ela guardar umas garrafa de baladares e a ladinha de réde Pega os copão, gelo de água, de coca e nós fica de chefe E nós fica de chefe, várias tapos do lado Isso é pico e favela, é vários baseados Tô levando o ar blanche, se tiver no morro nós pega a balinha Quero ritmo doido, deixa andar lá maluquinha Eu quero love Solam 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 Desoca ver aquele vidrinho que tem um bagulhinho verde na ponta Que faz ser um alta É o bonde do tubo! Geral de bico verde! É larcai igual peixe na rede! Hoje é dia de baile, vou partir com o menor! Hoje é dia de baile, hoje ninguém fica só Hoje é dia de baile, por parte gulmenor Hoje é dia de baile, hoje ninguém fica só Ninguém fica só, não, não, ninguém fica só 2 da manhã, nós chegou de bondão, baile lotadão, falei com os irmão Tava geral reunido, dois dedos sim e DJ sabão Ricardinho, Wagner, Verton, geral já come pra assado E do nada quem brota, JR com as mina do lado Mano o baile tá o ferro, o mundo acabando, geral zoando Só que a foda já vi uns amigos na onda se derramando Hoje é início de mês, tá cheirando o salário todinho Fica loucão, arruma caô, depois nego cobra serinho Sempre tem uns assim, mas que se foda eu vim pra gastar Acorde com a mina, zoa com os irmão, bebê, e por fumaça pro ar Então me passa essa lã, é nessa vibe até de dia Enquanto ela bola o balão, ela dança e roça no cria É tudo o que eu queria Uma mina levada no pique, papo cheio de whisky Pra ter uma cena de clique, na garupa 3 beats Menor é daqui pra suíte Ninguém fica só, ninguém fica sóbrio Porque os homens sem limites Hoje é dia de baile, vou partir com o menor Hoje é dia de baile, hoje ninguém fica só Ninguém fica só, não, não, não Hoje é dia de baile, vou partir com o menor Hoje é dia de baile, hoje ninguém fica só Ninguém fica só, não, não, ninguém fica só Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri